11 de junho está de volta o boletim de hora em hora a peripê o comércio movimenta ainda mais nos períodos das datas comemorativas e amanhã é dia dos namorados segundo o presidente da câmara de dirigentes e lojistas de aracaju é o terceiro evento mais importante para o comércio a expectativa para este ano é de um aumento de 6 por cento nas vendas a arte budô é uma síntese das tradições japonesas e traz benefícios à saúde de quem pratica as artes da nossa escola procura sempre essa noção do equilíbrio interior isso se consegue pela experiência pela repetição pela regularidade pela prática os benefícios é a pessoa começa a tomar consciência das suas tensões rigidez alcançar seu estresse o boletim de hora em hora fica por aqui mas daqui a pouquinho tem mais informações para você até já